Isso mesmo, um morador de Cachoeira do Sul está incomodado com a porção de veículos abandonados nas ruas da cidade. Ele, inclusive, fotografou diversos deles. Renato, que não quis gravar entrevista, afirma que a maioria são verdadeiras latas velhas, servem para que vários insetos se proliferem. Sem falar do espaço que ocupam. Procuramos a Secretaria de Trânsito do município para descobrir o motivo de não aplicarem divergências aos proprietários das carangas. Esta é uma demanda que já estava em andamento. Nós temos o conhecimento da necessidade do recolhimento desses veículos. O que falta mesmo é um depósito devidamente cadastrado para este fim. Hoje nós temos um depósito conveniado com o Detran para recolhimento de veículos veículos onde tem sido constatado infrações de trânsito ou devido a algum acidente de trânsito. Mas, para este fim, veículos abandonados, o município não tem um depósito cadastrado. Só na rua General Portinho, quatro veículos estão assim, jogados no tempo. Três juntos, coladinhos. E essa Brasília Branca, que está um pouco acima, está com placa. Segundo a Autoridade de Trânsito, já nesta semana, uma ação em conjunto entre o setor de trânsito e o setor de planejamento deve amenizar esse problema. Nós estaremos fazendo um monitoramento onde existem esses veículos em situação irregular, em situação de abandono. O primeiro passo, nós estaremos fazendo uma ação também educativa, onde os agentes estarão entrando em contato com as pessoas proprietárias desses veículos, para que eles possam estar fazendo esse recolhimento, tirando esses veículos da via pública. Mas também, algumas ações imediatas já poderão ser tomadas. Quais elas? Se for constatado alguma infração de trânsito, esses veículos estiverem de forma irregular, no primeiro momento os agentes de trânsito poderão já tomar as medidas cabíveis. Uma outra situação, que é a questão dos fiscais de obras e posturas do município, onde se veículos que estão abandonados, estão no leito da via pública, são procedentes de alguma empresa, prestador de algum serviço, essas empresas também poderão ser notificadas, para que elas venham tomar providências cabíveis para a remoção desses veículos. Aqui na rua Gabriel Leão, rua lateral da Secretaria Municipal de Obras de Cachoeira do Sul, encontramos esse veículo estacionado. Ele está totalmente enferrujado, bastante limo, no mínimo seis meses aqui no tempo, ocupando uma vaga da via pública. Se existir alguma infração, algo que já identifique que o carro não está com suas características originais, pode-se ali já termos um motivo para tomar as medidas cabíveis. Mas dentro dessa primeira ação, das ações que serão feitas, eu acredito que é um caminho para que outras coisas venham a acontecer, que é uma delas a questão do cadastramento de um depósito, para que aí sim nós possamos ter um trabalho ainda mais eficaz, mas num primeiro momento. Esse trabalho que está para acontecer agora nos próximos dias, eu acredito que vai trazer um bom resultado para o município. O mesmo telespectador que denunciou esse caos, questiona por que as pessoas não vendem esses veículos para o Ferro Velho. Mas como esse trabalho será em conjunto, nós poderemos, a gente vai poder acelerar esse processo, né? Quando for constatado que é veículos provenientes de alguma oficina, será tomada as devidas providências por este agente fiscalizador.